Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de doença muscular e doença cardíaca. A gente vai focar principalmente no diagnóstico laboratorial de doença cardíaca e focando no infarto, que é a principal alteração cardíaca aí, que a gente vai utilizar esses marcadores. Bom, antes de começar, a gente vai falar de doença muscular também, de lesão muscular, mas a gente vai focar no cardíaco. Para começar, qualquer alteração cardíaca que a gente tenha, a gente vai ter os marcadores laboratoriais, que são aquele, por exame de sangue a gente consegue ver, que a gente vai falar aqui da creatinacinase, tanto a total e as frações dela, mioglobina e troponina. Mas na doença cardíaca é muito mais importante o histórico clínico e o eletrocardiograma, então a avaliação clínica do paciente, do que esses exames laboratoriais propriamente dito. Esses exames vão ter uma importância, daqui a pouco a gente vai falar dela, eles têm uma importância, eles não são para ser jogados fora, mas o histórico clínico, a dor intensa aqui no queixo, irradiando para o lado esquerdo, dormência, a sensação de gastrite e alterações no eletrocardiograma são mais importantes do que esses marcadores. Então a gente vai falar nesses três aqui, a creatinacinase, a mioglobina e a troponina, nessa ordem, e daqui a pouco no meio eu vou falar sobre a alteração em lesão muscular. Então primeiramente, creatinacinase. Creatinacinase é uma enzima que ela está relacionada com a conversão de creatina em fossocretina e o caminho contrário também. Então essa enzima, a creatinacinase, ela vai ter, a gente tem bastante ela em músculo principalmente, qualquer tipo de músculo. Vai ter também no cérebro, eu vou adiantar aqui, mas principalmente nos músculos. E essa reação, se vocês lembrarem lá de bioquímica, enfim, fisiologia, acho que vocês falam sobre isso, ela é uma reação que está relacionada com a geração rápida de ATP. Se vocês relembrarem, para a gente produzir ATP, por exemplo, em glicólise, a partir de glicose, que é o mais rápido que a gente tem, via fermentação, a gente demora sete reações para você ter um saldo relativamente positivo de ATP. Aqui com uma reação, se eu transformar uma fossocretina em creatina, eu já gero ATP. Então ela é importante para a geração de energia rápida nos músculos. Então ela é uma enzima que está lá dentro das células musculares e dentro de células do cérebro, que vai ter essa função de gerar o ATP rápido. O que acontece? Quando a gente pensa em creatina, quinase, essa enzima, a gente vai ter isoformas dessa enzima, a gente vai ter isoenzimas. O que são isoenzimas ou isoformas? Quando a gente pensa em isoforma numa proteína, são proteínas que têm uma função idêntica, mas que têm pequenas alterações estruturais. Então elas fazem a mesma coisa, só que têm pequenas alterações estruturais. Então elas não são exatamente a mesma molécula, têm uma ou outra alteração, mas elas fazem a mesma função. E a creatina quinase, ela tem isoformas, ou como ela é uma enzima, isoenzimas. Isoenzimas são enzimas que catalisam a mesma reação, mas têm aí pequenas alterações estruturais. E a gente tem três isoformas da creatina quinase. A gente tem a creatina quinase 1, ou BB, CB de brain, de cérebro, que ela vai ter origem cerebral. Então ela fica dentro das células que estão lá no nosso cérebro, dos neurônios e células da glia cerebrais. A gente tem a CKMM, ou CK3. É mais fácil pensar no MM, BB e MB, vocês já vão entender o porquê, que é muscle muscle, e ela está muito relacionada com musculatura esquelética. Ela tem mais musculatura esquelética, mas também vai ser a mais preponderante musculatura cardíaca. Mano, tanto o músculo cardíaco quanto o esquelético são estriados, é onde a gente encontra a creatina quinase. E a CKMB, que tem essa no nosso brain, a gente tem, ela está mais relacionada com a musculatura cardíaca, mas tem cérebro e tem músculo. Essa daqui encontra nos três tipos, nos dois músculos, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, e no cérebro, nos três origens. Por que isso daqui é importante? Vamos lá. Quando a gente falar dos exames, daqui a pouco vai aparecer, a gente pode medir creatina quinase total, ou as frações. Qual é a diferença? Creatina quinase total é o seguinte, eu vou ver o quanto tem de creatina quinase, não me importa a isoforma, CBB, CMM ou CMB, no meu sangue. Isso é o total. E eu posso ver as isoformas específicas. O que acontece? Essas enzimas vão ficar elevadas na circulação quando eu tenho alguma lesão. Elas são enzimas intracelulares. Então, quando eu tenho lesão na célula que contém essa enzima, essa enzima extravasa para o sangue e acaba aumentando a concentração no sangue. Então, se eu tiver um aumento de CK total, por exemplo, aumentou o CK total, você pode ter certeza de onde veio esse aumento de CK total? Você não tem certeza, porque ele pode ter vindo de rompimento de barreira hematocefálica, de algum evento que aconteceu no cérebro, pode ter vindo de lesão muscular esquelética ou lesão muscular cardíaca. Você não tem como dizer só pelo aumento de CK total, de onde veio essa enzima. Então, essas isoformas acabam sendo importantes para a gente, porque eu avaliando o CK total e as isoformas, eu tenho como, muitas vezes, indicar, provavelmente, de onde veio. Como assim? Vamos lá. Aumentou o CK total e eu tenho um aumento de CK e NM. Se a gente pegar aqui o tecido muscular esquelético, cérebro e tecido muscular cardíaco, a gente olha, CK e NM, 98% das creatinas quinazas que eu tenho no músculo esquelético são de CK e NM. Os outros 1% vão ser da CK e NB. Então, se eu tiver um aumento de CK e NM, se a gente comparar aqui com cérebro e coração, olha a tabelinha, no cérebro nada é CK e NM, então, se eu tiver um aumento de CK e NM, com certeza não veio do cérebro. E coração tem lá 80%, mais ou menos, mas o músculo tem muito mais. Então, se eu aumento o CK e NM, provavelmente veio da onde essa creatina que nasce? Músculo esquelético. Se eu tiver um aumento, por exemplo, de CKBB. Aqui, CKBB. CKBB não tem praticamente nada no músculo esquelético, 1% das CKs do músculo cardíaco vão ser CKBB. Então, se eu tenho um aumento de CKBB, provavelmente, que é quase com certeza, veio de alguma lesão aí em cérebro. Então, um AVC, por exemplo, aumenta CKBB. Agora, CKBB. Se eu tiver aumento de CKBB, você olha para a tabela e fala, ii, aumento de CKBB tem uns 3, né? Só que olha a diferença. No coração, a gente tem muito mais CKBB do que eu tenho cérebro e tecido muscular esquelético. Então, geralmente, aumento de CKBB na circulação está relacionado com lesão cardíaca. Não é uma certeza, a gente já vai falar de outras condições. Mas se eu tenho aumento, CK total aumentado, não posso dizer nada. Você não sabe a origem. Você pode falar, tem uma lesão muscular esquelética, uma lesão do cérebro, alguma célula cerebral, ou uma lesão cardíaca. É um desses 3. Agora, eu falo, CK total aumentado com CKBB aumentado, provavelmente, esse aumento vem do coração. Ah, CK total aumentado com CKBB normal, ou veio do cérebro ou veio do músculo esquelético. Precisa medir as outras isoformas para saber. Então, a gente tem aqui a relação dos aumentos das isoformas com o que pode acontecer. Então, CKBB vai estar relacionado, geralmente, com o coração, com alguma alteração cardíaca. Então, a gente tem infarto, isquemia, que pode gerar angina, alguma cardiomiopatia, enfim. Chagas, por exemplo, aumenta o CKBB. Cirurgia cardíaca, cortou o coração, teve lesão cardíaca, vai aumentar a CKBB. CKBB vai estar relacionada com lesão em músculo, músculo esquelético. Então, qualquer alteração em músculo esquelético vai aumentar CKBB. E CKBB está relacionado com alterações no sistema nervoso central, principalmente. Alterações aqui no cérebro, vão, lesões aí no cérebro, vão aumentar aqui essa isofóbica. Tá bom. Então, no infarto agudo, enfim, por que a gente usa a creatina quinase? Primeiro, ela não é o melhor marcador, a gente vai falar no melhor marcador mais pra frente, porque a CKBB, apesar de estar mais relacionada com o coração, a gente vê aqui, ela tem baixa especificidade. O que significa baixa especificidade? CKBB é aumentada, está aumentada na circulação, ou seja, eu tive uma lesão em alguma célula que liberou a CKBB pra circulação. É certeza que veio no coração? Não é certeza. Por quê? Tem um tecido cerebral e um tecido muscular. Inclusive, exercício intenso, miopatia, quando a gente tem grandes lesões musculares esqueléticas, que abrangem vários músculos, a gente acaba tendo aumento de CKBB também. Então, você pode ter uma lesão muscular abrangente, uma lesão em músculo esquelético que pega vários músculos, ou, enfim, uma lesão muito grande em um músculo específico, que vai aumentar a CKBB. Então, a CKBB, apesar dela ser um marcador, ela vai ser utilizada, infarto, enfim, ela tem uma baixa especificidade. O que significa isso? De novo, deixa eu frisar. O aumento dela na circulação não necessariamente significa que ela veio de uma lesão cardíaca. Ela pode ter vindo de uma lesão muscular ou de uma lesão aí no sistema nervoso central. E por conta disso, vou fazer aqui uma pausa, ela também vai ser utilizada em diagnóstico de lesão muscular. Como assim? Você tem uma lesão muscular, vai aumentar a CK total. Todas as queratinas que nascem aumentam e geralmente acontece por conta de um aumento de CKMN. Então, a lesão muscular aumenta a CK total. Normal, quem tem lesão muscular ou quem toma algum tipo de medicamento que pode gerar lesão muscular vai ter lá a CK total aumentada. E não significa que o cara está infartando, que o cara tem uma lesão cardíaca. Em caso de lesões maiores, mais abrangentes, que, enfim, envolvem muitos músculos ou uma lesão muito grande em um músculo, a CKMB aumenta junto. Como eu disse. Isso daqui é muito utilizado em fisiologia esportiva, essa relação de CKMN e CKMB, para avaliar o treinamento dos atletas. Como assim? Atleta. O cara vai treinar todo dia. Então, ele sempre vai ter um pouco de lesão muscular. O que eu quero dizer? CK total de um atleta sempre está aumentado. Não tem como fugir. O cara está sempre tendo microlesões. Enfim, a CK está sempre aumentada. Só que a gente espera que essa CK aumentada seja mais relacionada com a CKMM. Se o atleta tiver mais CKMB, tiver um aumento de CKMB muito grande, o que significa isso na prática? Enfim, é esperado. O cara treina. Ele vai ter lá microlesões musculares. Agora, se aumentou CKMB junto, significa que o treinamento está muito pesado. Ele está tendo muita lesão muscular. Aquela lesão muscular está sendo muito agressiva. Então, tem várias escolas de preparação física, de fisiologista do esporte. Mas tem algumas escolas que usam essa reação aqui, essa relação, desculpa, para saber se o treinamento está muito intenso ou está pouco intenso. Se para manter aquele treinamento está normal ou, enfim, abaixo do treinamento. Beleza. Voltando para a lesão cardíaca. Você fala, pô, você está falando que isso daqui a gente vai focar em lesão cardíaca, mas aumentou CK, não é certeza que veio do coração. Então, por que a gente está vendo isso? Pelo seguinte, para a gente temporizar o evento cardíaco. Esses marcadores plasmáticos de alteração cardíaca, tanto a CK, quanto a mioglobina e a tropolina, a mioglobina e a tropolina a gente vai falar ainda, eles são muito importantes para temporizar, para saber quando que o evento começou, quando ele começou. porque infarto, a gente vê em filme, infarto e morre. Isso não é comum. Se a gente pegar todos os infartos que acontecem, a minoria é esse infarto fulminante. Você fala, o cara morre do nada. Não, é a minoria. Tem muita gente, por exemplo, para vocês saberem, que infarta e nem sabe que infartou. Então, o infarto, essa diminuição da oxigenação em alguma região específica do coração, muitas vezes acontece sem, enfim, até sente sintoma, mas não relaciona as coisas. Então, é muito importante para os médicos saberem quando que aconteceu esse evento. De novo, o diagnóstico em si vai vir do histórico clínico do paciente e de eletrocardiograma principalmente. Esses marcadores que a gente está vendo vão ser muito importantes para saber quando que aconteceu aquele evento. Vamos lá. A creatina quinase. O cara chega lá, putz, beleza, diagnóstico com infarto por ECG ou diagnóstico clínico. A gente sabe que ela começa a ficar aumentada na circulação depois de umas 6 horas, de 4 a 6 horas depois do evento. O que significa? O cara chegou lá no pronto-socorro, fez o exame, falou, esse cara está infartando, diagnóstico clínico e ECG, mediu creatina quinase. Se tiver normal, ou seja, se ela não tiver aumentada, significa que esse infarto aconteceu, ele começou a acontecer há menos de 6 horas. se ela tiver aumentada, significa que ele começou a acontecer, enfim, entre 6 horas a 48. Geralmente aqui é de 2 a 3 dias, mas é 2 dias mais elevado. O que eu quero dizer? A creatina quinase, ela aumenta depois de 6 horas que começou o evento cardíaco e ela vai voltar a níveis normais depois de uns 2 dias, 3 dias que começou. Então, se o cara tiver com um diagnóstico e falou, putz, ele infartou, está infartando, enfim, se a creatina quinase estiver normal, ou seja, não estiver aumentada, significa que está bem no início, que é antes de 6 horas. Se ela já estiver aumentada, significa que é nos últimos, no intervalo dos últimos 2, 3 dias. Bom, aqui estão os valores de referência, a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso, mas creatina quinase fica aumentada lá, começa a aumentar a partir de 6 horas e vai ficar aumentada durante uns 2, 3 dias. Mioglobina, próxima enzima, mioglobina. Primeiro, não tem isoforma, não tem enzima. Então, a mioglobina que eu tenho e mioglobina é uma proteína, desculpa, que é encontrada em músculo esquelético e músculo cardíaco e não tem diferença. Ou seja, aumentou a mioglobina, você não tem como saber de onde veio. Você veio de músculo esquelético ou de músculo cardíaco. É exatamente a mesma mioglobina nos dois músculos. Então, lesão muscular esquelética aumenta a mioglobina, lesão muscular cardíaca aumenta a mioglobina. O que acontece com a mioglobina? Ela é uma proteína que fica pouquíssimo tempo na circulação e ela aumenta de forma rápida. Então, qualquer lesãozinha que você tenha, seja em músculo esquelético ou músculo cardíaco, mioglobina é a primeira a aumentar. Lembra, a CK, ela aumenta depois de umas 4 a 6 horas. A mioglobina é depois, é logo. Você teve o evento, ela já aumenta. Minutos depois do evento da lesão muscular, seja cardíaca ou muscular esquelética, ela já vai aparecer aumentada. Então, ela aumenta praticamente na hora. Então, a mioglobina, ela vai ser, de novo, esses marcadores são importantes para temporizar o infarto. Então, a mioglobina, ela aumenta praticamente na hora e ela vai ficar aumentada só por 24 horas. Então, ela aumenta. Na hora, tive lá qualquer tipo de lesão, aumenta a mioglobina e ela só vai ficar aumentada por 24 horas. Vamos lá, só para ficar claro. Fiz o exame de sangue, deu a mioglobina aumentada. Eu estou com uma lesão cardíaca? Você não tem como dizer. A especificidade dela é muito menor do que a especificidade da creatinicinase, inclusive. Por quê? É a mesma mioglobina que eu tenho em musculatura esquelética ou musculatura cardíaca. Portanto, se eu tenho aumento de mioglobina, eu não sei de onde ela vem. Mas, de novo, ela vai ser utilizada para temporizar o infarto. Como assim temporizar o infarto? O cara está infartando. Foi diagnosticado pelo ECG e pelo diagnóstico clínico. Se a mioglobina estiver normal, se ela não estiver alterada, o que significa isso? Que esse infarto ocorreu há mais de 24 horas. Por quê? A mioglobina fica aumentada só durante as primeiras 24 horas após uma lesão. Então, se ela estiver normal, foi depois de 24 horas. Por último, o melhor marcador de todos que é a troponina. A troponina é uma proteína que fica lá ligada à quitina-miosina, ao complexo da quitina-miosina junto com a tropomiosina. Ela é uma proteína de controle da contração muscular, tem três isoformas, a E, C e a T. E o que acontece? Tem três, desculpa, tem três cadeias aqui polipeptídicas formando a E, a C e a T. E o que acontece? A cadeia I e a cadeia T, elas têm isoformas específicas cardíacas. O que eu quero dizer com isso? Tem uma troponina I e uma troponina T que são específicas no coração. Não encontra em mais nenhum lugar do seu corpo, só encontra no coração. O que eu quero dizer com isso? Se eu aumentei essas troponinas aqui, a E a T cardíacas, não tem outra opção, veio do coração. Acabou. Então, ele é o marcador mais específico para a lesão cardíaca. Ele vai ser o mais específico. Se você tiver a troponina I, a troponina T cardíacas aumentadas na sua circulação, significa que veio do coração. Não tem outra opção, veio do coração, lesão cardíaca. E ela também é importante porque elas vão ser liberadas ao mesmo tempo que a creatina que nasce, então de 4 a 6 horas elas começam a aparecer, só que elas ficam por uns 14 dias aumentadas. Ou seja, você sabe que ela está aumentada depois de 14 dias. Se o cara infartou, depois de 14 dias você consegue saber que ele infartou vendo a troponina. Elas são os melhores marcadores para lesão cardíaca, inclusive para infarto. Porque elas vão começar a aumentar depois de umas 6 horas e elas ficam aumentadas por 14 horas. E outra coisa, a especificidade delas é grande. Elas vieram do coração. Se elas derem aumentadas, se as isoformas cardíacas delas derem aumentadas, já era. Veio do coração, lesão cardíaca. E vocês podem perguntar, bom, por que a gente não usa só troponina? Aqui está a elevação, enfim, a gente falou. Por que a gente não usa só troponina? Daqui a pouco eu falo desse gráfico. Por um motivo relativamente simples. O exame da troponina, ele é o mais demorado de se fazer, ele demora para se fazer e ele é o mais caro para ser feito. Então a troponina, ela vai ser utilizada geralmente para o médico dar alta para aquele paciente que infartou ou não. O paciente só vai ter alta depois que ele teve um infarto, algum evento cardíaco que foi internado por conta disso, depois que a troponina zerar. Zerar não, normalizar. Ficar em níveis normais no sangue. Enquanto ela estiver aumentada, geralmente os médicos não liberam o paciente. Só vai liberar quando ela normalizar. Porque quando normaliza, o médico tem certeza que nos últimos 15 dias o coração daquele indivíduo não teve nenhum tipo de lesão. Então ele geralmente espera a normalização da troponina para liberar, para dar alta para pacientes cardíacos. mas ela é um exame caro. Mioglobina, é caro e demorado a troponina, é caro e demora para ser feita. Mioglobina, já é um exame um pouco mais barato que a troponina, mas demora um pouquinho também para ser feito, não é tão fácil. Agora, creatina quinase, o que acontece com a creatina quinase? Creatina quinase é o exame mais utilizado na prática e ele é rápido e fácil de se fazer. sabe aqueles glicosímicos para medir glicose? Tem alguns glicosímicos, alguns aparelhinhos daquele que dá resultado de creatina quinase. Ou seja, o resultado sai na hora. É muito fácil, é mais barato, é mais rápido de se fazer. Por isso que na prática é muito mais utilizado o diagnóstico, a temporalização via creatina quinase do que mioglobina e troponina. Mioglobina e troponina elas são mais utilizadas no depois para ter certeza de quando aconteceu. Daqui a pouco vai ter uns casos e a gente fala mais sobre isso. Aqui tem um gráfico o tempo em dias e aqui nas curvas as enzimas. LDH e aqui a CK total não são muito utilizados na prática eu nem falei muito deles. Aqui a gente tem troponinas. Reparem, as troponinas elas aumentam bastante então elas são bem sensíveis elas aumentam bastante e elas ficam 14 dias aumentadas. Mioglobina em vermelho aumenta rápido é a primeira a aumentar ela está aumentada já no tempo zero mas ela cai rápido também. E a CKMB ela aumenta e fica aumentada por uns 2, 3 dias. Bom, beleza. Vamos lá. Agora tem dois casinhos aqui para a gente resolver junto e treinar isso e no segundo caso tem uma parte de deslipidemia também. O primeiro caso aqui paciente de 76 anos de idade masculino foi internado no hospital para a realização de uma cirurgia não cardíaca. Então uma cirurgia várias horas depois do pós-operatório passou a apresentar mal-estar e dor no peito. Os exames laboratoriais revelaram o aumento da enzima creatina e quinase tanto a total quanto a isofórmica CKMB. Deu pergunta que no caso em questão por que as enzimas CK total e CKMB poderiam estar aumentadas? Vamos lá. Você fala infarto tem uma lesão cardíaca não necessariamente. A resposta dessa daqui qual é? Por que elas poderiam estar aumentadas? Elas poderiam estar aumentadas porque ele pode estar tendo uma lesão cardíaca com infarto do miocárdio mas também elas podem estar aumentadas o cara acabou de passar por uma cirurgia cirurgia você vai cortar músculo que a gente não sabe que cirurgia que foi mas vai cortar músculo cortou músculo pode ter uma lesão tão grande que escape CKMB do músculo lembra que a gente falou lá atrás? CKMB ela vai estar aumentada em lesões abrangentes musculares então aqui no caso elas podem estar aumentadas a CK total e a CKMB ou porque ele está tendo realmente uma lesão cardíaca com infarto ou porque ele teve uma operação e teve lesão muscular grande cortou músculo e abriu B qual outro exame a gente podia fazer para confirmar se o cara tem uma alteração cardíaca mesmo ou não ou seja eu estou perguntando aqui qual é o melhor marcador de uma lesão cardíaca ele precisaria fazer o exame das troponinas cardíacas como assim se a troponina se ele fez o exame de troponina cardíaca das isoformas cardíacas da troponina I e da troponina C e deu aumentado significa que é lesão cardíaca essas troponinas cardíacas elas tem relação elas são altamente específicas com o coração elas tem relação vai estar aumentado acabou se deu normal significa que o aumento da CK total e da CK MD veio provavelmente aqui da cirurgia de cortar músculo mesmo bom próximo caso clínico um homem chegou ao hospital com dores no peito irradiando para o braço direito desculpa braço esquerdo seria errei na hora de fazer o teste né sensação de azia depois do eletrocardiograma exame clínico ele foi diagnosticado com infarto agudo do meu cardíaco ou seja falei aqui ele está infartando bom fizeram os exames de CK MB mioglobina e as troponinas cardíacas os resultados foram CK MB aumentada mioglobina normal e as troponinas cardíacas aumentadas respondo porque apesar de não serem muito utilizados para o diagnóstico de infarto agudo do meu cardíaco os exames pedidos seriam importantes para temporizar o evento como assim temporizar para o médico na hora para saber quando que aconteceu quando que ele começou a ter esse evento para saber o tempo que o coração ficou com hipox enfim o tempo que aquele músculo ficou com hipox para saber o tipo de tratamento que ele vai fazer se vai colocar um stent se vai precisar de cirurgia cardíaca enfim se vai fazer uma polícia para saber o tipo de tratamento que vai ser ocorrido mas é para temporizar B qual seria a suposição do tempo de ocorrido do infarto agudo do meu cardíaco então eu quero saber há quanto tempo qual é o intervalo de tempo que ele pode ter acontecido enfim primeira coisa mioglobina inalterada o que significa isso se a mioglobina está normal e o cara está infartando quer dizer que foi há mais de 24 horas então ele não aconteceu nas últimas 24 horas se a CKMB se a troponina cardíaca está aumentada aqui a gente nem vai falar muito dela mas se ela está aumentada ela fica 14 dias aumentada então por enquanto a gente tem não foi das últimas 24 horas e tem 14 dias tem esse período inteiro certo? só que a CKMB está aumentada CKMB fica aumentada de 2 a 3 dias certo? esses 14 dias mudou para quando? para os 3 então o infarto provavelmente nesse caso aconteceu nos últimos 3 dias porque mioglobina normal indica que não foi nas últimas 24 horas troponina aumentada vai indicar 14 dias que é muito tempo CK aumentada ela fica aumentada em torno de 3 dias então ele aconteceu aí nos últimos 3 dias na prática deixa eu voltar um pouquinho a gente tem concentrações de creatina quinase troponina que indicam mais ou menos o dia que aconteceu o evento mas isso daí é bem específico para a área da clínica médica então não vou entrar em detalhes mas se você olhar esse gráfico você tem concentrações relacionadas para cada dia mas para a gente o que a gente sabe olhando aqui CKMB aumentado 3 dias de aumento então nos últimos 3 dias pode ter acontecido alguma coisa mioglobina normal não foi nas últimas 24 horas proponem aumentada 14 se a gente levar em conta esse intervalo foi nos últimos 3 dias que aconteceu o infarto C aqui sabe-se que esse homem viveu com uma deslipidemia por cerca de 20 anos qual a possível deslipidemia porque o que eu estou perguntando aqui o cara teve um infarto então aqui eu quero saber qual é a principal deslipidemia relacionada com uma alteração cardíaca principal deslipidemia relacionada com a alteração cardíaca é hipercolesterolemia isolada aquela que só aumenta o colesterol total e geralmente ela está relacionada com o aumento de LDL e o aumento de LDL como a gente viu na última aula está relacionado com o surgimento de placa de ateroma que pode dar um evento cardíaco aqui como um infarto do miocárdio bom então essa aula essa aula é bem tranquilinha eu pelo menos acho ela tranquila essas enzimas aqui elas são muito esses marcadores são muito utilizados para a gente ver temporizar o evento cardíaco e na prática mesmo acho que vocês vão ver bastante CK quando pensar em atleta se alguém for para a área esportiva a CK é utilizada em algumas escolas do treinamento esportivo para avaliar se o treinamento está pesado ou não então eu vou falar qualquer coisa aqui para parar porque eu aqui consegui tchau pessoal tchau